...para esse aspecto educacional com a professora Sandra Freitas, que trabalha numa escola pública aqui do Distrito Federal. Professora, os estudantes, eles têm demonstrado esse interesse em debater as questões sexuais, a educação sexual cada vez mais cedo. Como tem sido isso? Olha só, enquanto todos estavam falando, a minha cabeça fervilhando, né? E a língua coçando, cara. Querendo pontuar várias considerações, né? Realmente é importante essa questão da disponibilização preservativa, essa questão da desburocratização na rede de saúde, fantástico. E nós temos também, pelo governo federal, o projeto de saúde e prevenção nas escolas. Na nossa escola tem o Educando para a Vida, é um trabalho continuado, é a longo prazo, é dentro da grade horária dos meninos. Então, lá na escola, se tem o espaço para realmente se discutir sexualidade. Tem a disponibilização do preservativo, viu mãe? No entanto, existe o espaço para que esse jovem saiba, conheça esse insumo, conheça as possibilidades de se prevenir e faça a sua própria escolha. Eu acho que o bacana é isso. E essa parte de que idade que é apresentado às crianças? Olha, na nossa escola a gente trabalha todas as sistemáticas a partir da quinta série do ensino fundamental. É, 11 anos de idade, né? Mas tudo isso dentro de uma demanda, né? Então, ah, se faz uma sondagem, se vê realmente, porque como o deputado colocou, eles trazem essa questão, tá? Não precisa, o preservativo não vai estimular o jovem, por exemplo, a transar ou não. Nós temos aí a internet, nós temos a mídia, nós temos, eles têm acesso a muita coisa, tá? E eles escutam. E aí eu costumo falar, porque lá a gente trabalha com a família também. Esse trabalho, ele tem que ser vinculado à família. Se não for vinculado à família, dá problema. Principalmente quando você fala em disponibilização de preservativo, né? Então, você tem que pontuar, você tem que trabalhar com esse jovem e mostrar para os pais o seguinte. Se a escola se cala, se a família se omite, quem vai fazer e quem vai realizar essa educação sexual dos filhos, né? Dos nossos filhos. A quem a gente vai realmente deixar a cargo? Então, é algo para a gente refletir. Então, assim, se a gente não assume esse papel, né? Que eu acho que é muito mais benéfico, é muito mais saudável, é muito mais interessante. Alguém vai assumir por nós. E aí? Quem é que a gente realmente quer que assuma por nós essa educação sexual, né? Dos nossos filhos. Que faz parte da educação integral do indivíduo. A sexualidade, ela está presente, inerente ao ser humano, desde o momento ali que ele nasce. E muitos especialistas dizem, até no momento que estão sendo gerados. Já tem sexualidade. Claro que é, como eu posso dizer, é representada, é colocada de formas variadas, né? Normalmente a gente pega a criança e pega o idoso e coloca como seres assexuados. Está aí essa questão do aumento da AIDS entre os idosos. Então, assim, a gente faz essa coisa, a gente acoberta e depois a gente vê os resultados e os casos que realmente são complicados. Então, acho que é se trabalhar. E os idosos criados com preconceito. Porque os idosos não tiveram educação sexual, não conversavam sobre sexualidade com ninguém. Na época de tabu, né? Todo tabu. Isso aí aprendia-se na rua. E se aprendia-se o quê? Algumas coisas. De uma forma possível. E até hoje, a família às vezes tem dificuldade de conversar com os filhos, é por isso. E agora, esses filhos, quando forem pais, provavelmente não terão essa dificuldade. Mas até, eu diria que até a geração da década de 60, 70, tem essa dificuldade. Mônica Mulatinho. Você é educadora sexual, né? E terapeuta familiar, isso? Você é psicóloga? Ai, que alívio. Eu já estava aqui também gostando. Já estava também gostando da língua, já, né? Pois é, vamos falar desse lado familiar. Como que deve ser, em casa, realmente, o tratamento desse assunto sexual e tudo, inclusive, de prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis e gravidez indesejada? E como que é na prática? Como deve ser e como que tem sido? Deixa eu só abordar uns pontinhos, assim, que eu acho que a gente precisa mesmo destacar para ter uma visão do todo e com um pouco mais de profundidade. É claro que, infelizmente, já é constatado que não adianta só a disponibilização do insumo, a informação e as campanhas. A gente vê com os nossos adolescentes que ainda com tudo isso e com todos os milhões que são gastos com isso, muitos, não são poucos, deles não usam. Por quê? Quais são os outros pontos que estão envolvidos nisso? Primeira coisa, existem umas incoerências culturais muito gritantes. Era a mesma incoerência, por exemplo, ligada à campanha contra câncer de pulmão. E as mais fantásticas propagandas que tinham até 10, 20 anos atrás eram dos cigarros. E já eram algumas propagandas da campanha contra a AIDS. O que que acontece? Sexo vende, né? Então, se você coloca uma capa com um nu, um programa onde haja aquela aula de sedução, é tudo isso da Ibope. Então, olha que maluquice, né? A gente tem uma mídia que erotiza porque sexo vende e a gente está na engrenagem capitalista, né? E depois a gente quer fazer uma campanha onde a gente vai colocar a camisinha. Mas, quando a gente coloca o sexo vende, a gente já devia... Acho que a gente poderia maquiar ou contemporizar ou ver como é que... Que nem quando a gente bota no maço de cigarro, o Ministério da Saúde adverte. Então, assim, devia até ter uma regra, né? Onde, quando eu fizesse, eu usasse o sexo pra vender, eu... Devia ter um aviso do Ministério também. Use a camisinha, né? Pra cercar por todos os lados. Sexo pode transmitir doenças, né? Exatamente. Não, uma ideia é ser discutida. Eu acho que a parte... Fica aí dentro do Ministério aí, ó. Isso, a parte do tabaco. Ou para o parlamento também, né? Colocar uma camisinha na lata de cerveja também. Exatamente. Aquele porta-copo, lembra? Hello? E qual é um outro ponto super importante? Enquanto a família e a escola e a mídia, o governo, não falarem a mesma língua, não adianta. Se a escola faz um trabalho lindíssimo, como é o caso da escola da Sandra, premiadíssima, de educação sexual e a família não adere, ela não já falou. Não adianta. Dentro de casa, se todo mundo fala de camisinha, e camisinha é pra mim um ovni, que todo mundo fala, é um ovni, mas é uma coisa que está longe de mim. Dentro de casa, há que você ter o pote de feijão, o pote de arroz, o pote de camisinha. Isso tem que fazer parte da minha subjetividade. Fazer parte da minha história. Isso existe no meu mundo. É natural, né? Pra fazer isso. É naturalidade. Então, muitas vezes, uma gestação na adolescência e até um certo descaso com a própria saúde, como acontece no caso da AIDS, da DST, etc. e tal, estão ligadas à falta de um projeto de vida. Se eu sou coisa nenhuma, eu tenho menos valor do que se eu sou um futuro advogado, do que se eu sou um futuro engenheiro, do que se eu sou um futuro artista, eu posso mudar 380 vezes de ideia. Mas eu sempre tenho que ter um projeto de vida, uma meta a alcançar. Se eu não tenho, eu sou um barco à deriva. Fica, o desleixo aumenta nessa situação. Exatamente, eu sou coisa nenhuma. Inclusive, a maternidade, para os adolescentes, que são futuramente coisa nenhuma, é um projeto de vida. É. Né? Muito. Então, esse descaso está muito relacionado à falta de um projeto de vida. Às vezes, o projeto só vem depois de acontecer. Exatamente. Então, o buraco é mais embaixo, e a gente tem que cercar, investir por outros lados que atuem na raiz da questão. E uma outra coisa, é que dentro de casa, em geral, os pais, a cultura em geral, né? Sempre coloca que, ah, mas a gente vai induzir o USDA, né? Induzir o meu adolescente a transar, a iniciar a vida sexual, se eu falo muito de sexo, se eu falo de camisinha, se eu mostro como usa. Então, este tabu tem que cair por terra de uma vez por todas. Várias e várias pesquisas já demonstram que não. Que, ao contrário, tudo que é vinculado ao segredo, ao tabu, desperta uma curiosidade muito maior. Eu, antes de ter minhas filhas, que ainda estão pequenininhas, tem dois meses, tinha as minhas sobrinhas que moravam comigo. Com 12 anos, como eu vivia fazendo oficina de adolescentes, elas viam a prótese do pênis, as camisinhas, e eu treinando, por quê? Um toque, um outro toque muito importante, é que a gente tem que ensinar a colocar... A camisinha não tem que aparecer só como um protetor, um escudo, mas ela pode ser uma curtição. Então, como é que as profissionais do sexo podem fazer? Elas fazem, colocam com a boca. Porque quando o cliente vê, ele já está. Então, não tem discussão, eu vou, não vou, usa, não usa, não é? Quando vê, foi uma curtição. Eu coloquei de uma forma sedutora. Com parte da brincadeira ali, né? Exatamente. Aí, deixa de ser chupabala com papel. Esse é um desafio que tem que ser enfrentado, que é estimular o uso da camisinha, porque muitas pessoas não usam, porque é chato, é... Exato, tem que andar de para-drapo. Exatamente. A Mônica tocou num aspecto interessante, que é a divulgação à mídia, o tratamento pela mídia, as campanhas, a propaganda, a publicidade estritamente se falando. E nós selecionamos algumas propagandas de campanhas contra a AIDS de todo mundo, de vários lugares do mundo, na internet elas estão disponíveis, e nós selecionamos algumas, vamos dar uma olhadinha para ver como o assunto é tratado em todo o mundo. Olá, meu nome é...